Olá galera, olha eu aqui, no Rio Mandau Ei, dá tchau filho, dá tchau Chega lá no Rubens É, ele vai ficar solinho só, né? Não, ele joga baracelho Eu vou de chinelo não, né? Olha os peixinhos ali, olha os piaba Eu vou lá Vou jogar aqui em cima Vamos lá, onde está o Rubens lá Pescando Vamos lá ver Maré está alta aqui, daqui a pouco baixa Um monte de peixinho aqui Olha só o peixinho Show Nossa, só água perde, né? Vamos lá Sobe por aqui mesmo, ô Rubens Vamos subir aqui, né? Uh, a ventura Você vai conseguir aqui? É a ventura Eita pelo peixão ali ó, nossa meu peixão estranho, tá vendo, ali ó, verde, olha Que outra aqui embaixo aqui ó, oxe, é um siri aqui, sirizinho, ali tem um peixe meu, um peixe estranho, grandão assim, é o que? Tava ali ó, comprido ele